Opsom, cedês, amoral Tá metido? É o nome da canção Rose Matos Canta assim lá Está todo mundo que me esqueceu Jura que seu grande amor não sou eu E que nada vai fazer você voltar Finge estar feliz, estar de bem com a vida Que nem lembra da despedida Até esquecer o meu jeito de amar No seu olhar dá pra ver Que você não superou Mas não quer admitir Que precisa desse amor Tá metido? Você nunca me esqueceu Tá na cara Que o seu grande amor sou eu Tá metido? Você nunca me esqueceu Tá na cara Que o seu grande amor sou eu Música linda, gente Lançamento O Fenômeno da Bahia No seu olhar dá pra ver Que você não superou Que você não superou Mas não quer admitir Que precisa desse amor Que precisa desse amor Música linda, gente Que você não superou Que você não superou Música linda, gente Lançamento Quando tudo parecia bem Você foi embora Me deixou sozinho Hoje meu peito chora Chora de saudade Pedindo pra voltar Eu lembro dos momentos bons Que passamos juntos Eu tento te esquecer E só piora tudo Por isso eu te peço Por favor, volta Amor a gente não encontra Em qualquer esquina Amor a gente não esquece Na mesa de um bar Por amor não existe cura E nem vacina Por isso que você não desiste Eu vou lutar Amor a gente não encontra Em qualquer esquina Amor a gente não esquece Na mesa de um bar Por amor não existe cura E nem vacina Por isso que você não desiste Eu vou lutar Eu lembro dos momentos bons Que passamos juntos Eu tento te esquecer E só piora tudo Por isso eu te peço Por favor, volta Amor a gente não encontra Em qualquer esquina Amor a gente não esquece Na mesa de um bar Por amor não existe cura E nem vacina Por isso que você não desiste Por isso que você não desiste Eu vou lutar Amor a gente não encontra Em qualquer esquina Amor a gente não esquece Na mesa de um bar Por amor não existe cura E nem vacina Por isso que você não desiste Eu vou lutar Por isso que você não desiste Eu vou lutar Amor a gente não esquece Rosi Matos É de coração Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arranja outra desculpa Porque essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo amor Essa realidade é outra Em seu pensamento estou Sucesso gente Vamos curtir Vamos se apaixonar Vem comigo Vem comigo Vem Se entrega Vigindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Oh beijo O seu futuro já consigo prever Se entrega Vigindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me usa Me escuta Que quem te ama Tá cantando pra você Alô pra galera do meu Piauí Tô saindo do Rio Grande do Norte Tô saindo do Rio Grande do Norte Tô saindo do Rio Grande do Norte Pra galera de Sampa Se você sabe que não acabou Vê se arranja outra desculpa Porque essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo amor Essa realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby O seu futuro já consigo prever Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me usa, me escuta Que quem te ama tá cantando pra você Se entrega fingindo Joga baixinho, joga baixinho Eu quero ouvir vocês cantar, vai Se liga, oh baby O seu futuro já consigo prever Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me usa, me escuta Que quem te ama tá cantando pra você Rosi Matos, não vivo Tá em dúvida Não sabe se é normal gostar de doce Entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá Suponha que eu sou o A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu, ah Sem te tirar do colchão, ah Quem é que tira o seu mel, ah E deixa a molinha no chão, ah Não tenha dúvidas Quem, ah Te traz o céu pro colchão, ah Quem é que tira o seu mel, ah E deixa a molinha no chão, oh Acabou sua dúvida Tá em dúvida Não sabe se é normal gostar de doce Já entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá Vamos lá Suponha que eu sou o A e ele é o B E assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Quem é que tira o seu mel, ah E deixa a molinha no chão, oh Acabou sua dúvida Quem, ah Te traz o céu pro colchão, ah Quem é que tira o seu mel, ah E deixa a molinha no chão, oh Acabou sua dúvida Não tem mais dúvida Não tem mais dúvida Ele é o B, eu sou o A, com quem cê vai ficar Não tem mais dúvida Não tenha dúvida Ele é o B, eu sou o A, com quem cê vai ficar A